Então, convidamos agora os presentes para assistirem à apresentação da palestra de abertura do simpósio, cujo título é o Contexto Histórico da Definição Conceitual dos Serviços Ecosistêmicos. Será apresentada pela professora doutora Roseli Ferreira dos Sancos, bióloga, doutora em Ciências Biológicas, com ênfase em Ecologia Vegetal, pela Universidade de São Paulo. Professora colaboradora dos programas de pós-graduação em Ecologia do Instituto de Biosciências da USP, tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em Planejamento Ambiental, Ecologia da Paisade e Serviços Ecosistêmicos. Bom dia a todos. Quero, a gente vai agradecer bastante essa oportunidade que a comissão desse longo encontro está me dando para falar um pouco sobre uma das temáticas que hoje está em pauta em todas as universidades do mundo. É um assunto que são os mais debatidos ao longo do planeta. E eu vou iniciar, então, nesse trabalho, falando um pouco de sua história. Quando nós falamos em serviços ecossistêmicos, o que nós realmente estamos nos referindo? Nós estamos nos referindo aos benefícios que a natureza nos dá na sua forma bruta. Estamos também nos referindo sobre os benefícios que a natureza nos dá quando transformamos através da mudança do uso da terra. Ou seja, através da arquitetura, da terra. Mas também estamos falando dos problemas resultantes dessas transformações, dessas mudanças que ocorrem. E essa é uma preocupação permanente para quem trabalha com serviços ecossistêmicos. E desde quando que nós temos esse tema em volta? Platão, 351 a.C. já dizia Cuidado com o que você muda na superfície terrestre. Porque a perda das árvores desnuda as colinas e planícies ao redor de Atenas e causa enorme erosão no solo. Então, já se sabia. Já se sabia e Platão alertava sobre o problema. Sempre coloco a referência, caso vocês queiram ler o livro de onde eu tirei a informação. Mas isso não se prendeu a Platão. Nós temos uma grande quantidade de informações a respeito da queda do Império Romano através das perdas dos recursos naturais das áreas que eles atingiam. Eles cresciam, invadiam, cresciam, desmatavam, desnudavam a terra. E esse fato levou, segundo vários autores, vários autores, a evidenciar que o colapso deles se deu justamente em virtude dessa atitude, dessas ações de desmatamento e exploração excessiva da terra. Vou dar um pulo na história e falar da Revolução Industrial. A Revolução Industrial deduz o valor da natureza como um valor de uso. Uso permanente. Essa história é bastante contada nesse livro do Ademar Romero, de 2017, que fala sobre a história do crescimento econômico e que mostra como essa ação acabou gerando muitos impactos, como essa transformação acabou destruindo muito da superfície terrestre e perdendo benefícios, benefícios que só a natureza poderia dar. Em 1864, nós temos o primeiro considerado pelos americanos, o primeiro ambientalista do mundo, o Marsh. Marsh, viu que tinha um advogado? Ele é o primeiro ambientalista do mundo. Esse advogado trabalha para Abraham Lincoln, ele vai assessorar Lincoln, mas ele é extremamente preocupado com o desmatamento que está ocorrendo em seu país. E ele faz esse livro, um pequeno livro, Homem e Natureza, as ações que modificam a geografia. E ele conclui nesse livro que esse livro ele fez para alertar todos os americanos, que o desmatamento leva à desertificação, que os impactos negativos existem sobre a população, que a terra é para usufruto e não para degradação, que nós temos que fazer uma regeneração geográfica, ou, ou seja, criar um sistema de governança. Aqui nós temos todas as premissas de planejamento e gestão da terra, certo? O ponto técnico, social, ético. Nós estamos falando em 1864, onde ele prevê uma grande revolução política e moral. Ele diz que nós precisamos de uma revolução moral para mudarmos essa situação de extremo impacto através da transformação da terra. Mas ele não foi escutado. E ele não foi escutado, apesar de, no mesmo período, nós já termos, através do Ernest Philippe, Heckel, todos os fundamentos da ecologia bem estabelecidos. Quer dizer, conhecíamos sobre os princípios da ecologia, sobre o que significava a ecologia, a palavra ecologia. Tínhamos ideia do que era uma cadeia alimentar, o que é uma pirâmide de energia, mas não nos dávamos conta. A sociedade não dava conta dos problemas. E essa discussão continua numa briga. Eu mostro essa transparência para vocês, porque é uma briga famosa entre o Muir e o Pinchot, que é um silvicultor, sobre como devíamos usar a natureza. Este, um extremista, naturalista extremista, que diz assim, não, se tivesse uma guerra de espécies entre os animais selvagens e o senhor homem, eu estaria inclinado a me simpatizar com os ursos. Não se comercializa a natureza. E o outro dizendo, não, a natureza é recurso natural. Nós temos que fazer uso de recursos e transformá-los em mercadoria. Nós temos que manejar as florestas de forma eficiente. Sim, prevenindo desperdícios. Mas produzir a partir da floresta é o que pode render para o serviço do homem. O benefício para a maioria dos cidadãos criando uma economia de mercado extremistas, separados num debate que ia para os jornais da época. Deixou o presidente. Agora, pasmem. Um dos maiores parques nacionais, hoje, dos Estados Unidos, tem o nome de Pinchot e não de Muir. Roosevelt, em 1900, dizia, a nação se comporta bem, isso é um discurso dele, público, quando trata os recursos naturais como bens. Guardem essa palavra. Que deve retornar para a próxima geração acrescida. sustentabilidade e não prejudicada impacto em termos de valor, valor-benefício. Nós não estamos falando de coisas novas. Nós estamos aqui discutindo coisas que começaram 150 anos antes de Cristo e que todas as noções já existiam aqui, e, olha, em 1900. Em 1900, elas existiam. Mas convencemos a sociedade? Não. A sociedade não foi convencida. Mas nós temos uma grande revolução. Década de 60 para 70. Uma grande revolução. Então, o mundo explode com o alinhamento dos planetas. Dizem. E, nesse período, nós temos um trabalho que revoluciona. Quem não leu, aconselho a ler. Na USP, ele é uma leitura obrigatória. De um biólogo chamado Garret Harding. O que esse biólogo diz? Ele produz um paper pequeno chamado A Tragédia dos Comuns. Estamos numa época da Revolução. Vocês têm que pensar que tudo o que nós produzimos é produto de um momento histórico. Produzimos o que, naquele momento, a história nos aponta como problema. E ele, então, aponta que a grande tragédia dos comuns é não entender que o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito, que os recursos são finitos e que o homem não se dá conta disso, termina por condenar o recurso através da superexploração. E que recursos naturais são bens comuns. Comuns. E que, como os tais, precisam ser administrados. Isso abala a comunidade científica, esse paper, mas não abala a sociedade. Mas não é só o biólogo que está preocupado. Nesse momento, os economistas estão se mexendo. Já existe um grupo de economistas preocupados com as consequências daquela revolução industrial. Não é isso? Nós já estamos na segunda fase da revolução industrial e eles estão sentindo que os danos ambientais são problemáticos. Então, esses economistas se juntam e formam uma sociedade. Uma sociedade de economia ambiental. E eles ampliam substancialmente o escopo da economia neoclássica porque eles começam a valorizar e internalizar o valor dos impactos. e entender a contribuição econômica da natureza. São poucos, mas lutam. Lutam para que a população e os seus próprios parceiros entendam a importância desse fato. Enquanto isso, tudo na década de final dos anos 60 e início dos anos 70. É uma grande revolução mesmo no período não só político, mas no período de ciência. Também nesse período, nós temos um jovem, muito jovem, chamado Walter Wistman. E o Wistman, ele produz esse paper aqui que também mexe, tanto quanto a tragédia dos comuns mexe com a comunidade científica. Que é quanto custa a natureza? Qual é o preço da natureza? E ele começa a falar em valor da natureza. E ele usa esta palavra aqui, serviços naturais. Qual é o preço dos serviços da natureza? Os serviços para a poesia, para os agrônomos, para os poetas. E ele vai longe nesse trabalho aqui. E também esse trabalho abala muito. É publicado na Science. E, obviamente, ele traz todas essas ideias porque ele é um planejador. Ele tem esse livro aqui que também todo mundo deveria ler. E ele avança. Ele é australiano, mas ele vai para os Estados Unidos. Ele avança nesse conceito de valor da natureza, só que ele morre jovem. Muito jovem. E para a sua contribuição, basicamente, nesse ponto. Mas todo mundo lê. Todo mundo lê. Toda essa história está escrita nesses papers. Deixo aqui para vocês, se vocês necessitam. Ler sobre história. Bom, o que nós temos, então? Nós já estamos falando de 1970. Nós estamos entrando nos anos de 1980. E o que nós temos até essa época? Nós temos ainda uma divisão muito clara entre aqueles que pensam com cabeça de floresta e aqueles que pensam com cabeça de dinheiro. Olha, eu não estou falando de economistas, não estou fazendo aqui partição de formação. Estou falando de ideologias. Certo? É disso que nós estamos falando aqui. Então, tem esses que dizem que a conservação é um problema ético. se restringem a essa concepção, dizendo se o valor social compensa ou não. Dar o valor social para a natureza. Para que tenha atenção aos recursos não renováveis, é necessário muita atenção, é necessário eficiência máxima na utilização dos recursos, é necessário entender os efeitos externos que depreciam os recursos naturais, que nada mais são do que impactos, ou que podem levar prejuízos às futuras gerações, que é o caso da sustentabilidade. Não se falavam ainda essas palavras aqui nesses anos. Sustentabilidade, impacto. Mas as ideias já estavam todas na mesa. Em contraposição, nós temos aqueles que defendiam que os recursos são demandas sociais e como os tais devem ser utilizados. Os impactos devem ser vistos como externalidades. Os neoclássicos diziam isso. Se eu causo um impacto, eu vejo o valor desse impacto, coloco no produto, o comprador do produto paga. Externalidade. Mas não a solução do impacto. A externalidade dele. Dentro sempre de uma visão neoclássica. E alguns pincelam os princípios de sustentabilidade, mas não avançam. Tínhamos uma divisão muito séria e perigosa. Nesse ponto, o que acontece, gente? Se a gente radicaliza. O diálogo é muito difícil. Vamos brigar. Somos iguais, mas vamos brigar. Não é isso? Nós temos o diálogo e precisamos melhorar esse diálogo. Estamos brigando desde 150 anos antes de Cristo. Vamos parar com isso? Então, nós temos que aumentar o nível de compreensão. Nós temos que aumentar o interesse público para a importância da conservação da biodiversidade, e dos rios. Como fazer isso? Essa era a grande preocupação desse senhor, Rudolf de Gru. De Gru é um pesquisador. Ele vem bastante ao Brasil. Nós estivemos com ele há três meses atrás. De Gru é da Holanda. É um pesquisador da Holanda, mas ele é planejador ambiental e ele tem uma agenda política muito forte. Muito forte. Ele participa da IUCN, ele participa das reuniões da UNEP, já participou de reuniões da ONU. E ele tinha uma grande questão que era... Quando ele ia para os debates públicos, para esses debates políticos, ele sempre perdia. Ele sempre perdia por quê? Porque ele defendia os benefícios da natureza, mas vinha aquele grupo radical dizendo da necessidade do desenvolvimento econômico, e todos ficavam convencidos daquela necessidade, e ele acabava sempre perdendo. E ele, então, concluiu que não adiantava ficar brigando. O diálogo era difícil? Ele tinha que fazer as pessoas entenderem a posição dele. Ele não se fazia entender. Essa era a verdade. Então, o senhor de Gru faz o quê? Ele faz um trabalho também, um trabalho científico, que ele publicou aqui no Environmentalist, onde ele diz assim, que as funções ambientais, funções ambientais, ele generalizou, são aquelas que podem unificar conceito entre ecólogos e economistas. E o que ele defende? Ele defende que existem relações, inter-relações funcionais na natureza, não é isso? Inter-relações funcionais que ligam os processos naturais, que seriam o quê? Formação do solo, ciclagem de nutrientes, os processos naturais. Tolinização. Seriam esses processos naturais que poderiam atender todas as necessidades e atividades humanas. que as necessidades e atividades humanas estavam atreladas a essas funções, que nós deveríamos discutir as funções, entendendo que, desta forma, as funções quebrariam essas fronteiras que já existiam entre aspectos ecológicos, sociais e econômicos. E ele diz o seguinte, que as funções ambientais, funções, ele usa aqui ambiental, ele não está usando serviço ecossistêmico ou função ecológica. Ele fala que funções ambientais são bens e serviços da natureza. Está vendo? É a primeira vez que se usa isso aqui. Trazendo o bem-estar humano, benefícios ecológicos ou sociais que mantêm as funções ambientais. O senhor DeGru leva esse discurso para a academia, para a UNEP, e para todas essas instituições políticas, tentando, na verdade, manter a natureza, conservar a natureza, conservar a biodiversidade, fazer com que as pessoas entendessem isso. E ele, então, usa o termo serviço ecossistêmico. Mas esse termo serviço ecossistêmico que ele usa não é, na verdade, dele. Ele tira de um trabalho feito pelo casal Ehrlich, de Stanford. Um casal que estuda abelhas, que estuda polinização. E esse casal faz um trabalho que diz o seguinte, é um trabalho científico, mas, na verdade, é um trabalho que eles dirigiram para os agricultores da região. E nesse trabalho eles dizem assim, prestem atenção, as abelhas prestam um serviço ecossistêmico, porque elas saíram de um ecossistêmico, da floresta, e elas vão polinizar a sua agricultura. Então você não pode perder essa abelha, mas se você corta a floresta, você perde a abelha, você perde a polinização, você tem prejuízo. Essa era a ideia do casal Ehrlich. E com essa ideia, eles falam assim, a abelha presta um serviço ecossistêmico. E o DeGru gosta da palavra. E traz a palavra. Então, esse termo, na verdade, foi cunhado em 81. Mas o que eles queriam, o casal Ehrlich? Queriam a mesma coisa, a mesmíssima coisa, que o DeGru facilitar a colaboração e interação entre atores sociais. Portanto, essa palavra aparece com esse intuito de facilitar a interação entre pessoas que pensam diferentes. E aí o DeGru diz assim, olha, os serviços ecossistêmicos, é a floresta que dá madeira. Isso daqui, olha, isso daqui é suporte. Ele chama de suporte aqui. Inicialmente, ele chama de suporte. Tem função de suporte. Os cultivos, os cultivos que as pessoas fazem. Suporte. A recriação é um suporte. Mas também, olha, nós temos o quê? A regulação climática. Nós temos a regulação do clima, da indunação, da erosão. Isso daqui é regulação das doenças. Nós temos produção de água, de oxigênio. E nós temos informação, que é o valor cultural. Tudo isso são serviços ecossistêmicos. Essa é a primeira classificação de serviços ecossistêmicos que nós temos conhecimento. Depois, ele amplia um pouco. Ele começa a pensar, amadurecer as ideias. Ele dá uma outra concepção. E ele diz assim, que nós temos os serviços de regulação, que o Marcelino já falou aqui. de regulação. Você acabou com a minha palestra. Regulação, que mantém os processos essenciais. O de suporte, que ele chamou de habitar. Serviços de habitar. Que são os espaços adequados para a sobrevivência da flora e fauna. Nós precisamos disso. Nós precisamos desses serviços. Nós precisamos dos serviços de produção. que é suprimento de alimento, matéria... Aqui está a agricultura. Veja bem. As atividades dadas pelo homem também estavam aqui. As atividades humanas de uso da terra, principalmente de uso da terra, estavam muito claras na sua relação de serviço. E os serviços culturais? Recreação, história, ciência e cultura. Para ele, tudo isso era serviço. Mas ele não tem sorte. Ele não tem sorte. Por isso que vocês não encontram muito essas questões dadas em literatura. Paralelamente, lembra daquela sociedade de economistas diferenciados que estavam preocupados com o impacto? Lá nessa sociedade, tem alguém da diretoria chamado Dr. Robert Constanza. Constanza. Dr. Constanza, ele viaja para Danai. Ele era de Vermont, depois ele foi para os Estados Unidos, agora ele está na Austrália. Está certo? Ele gosta de trabalhar em diversas universidades ao longo do mundo. Dr. Robert Constanza brigou tremendamente com essa sociedade. Por que ele brigou? Porque ele dizia que eles... Vamos colocar isso entre aspas. Eles fingiam que estavam preocupados com o meio ambiente. Isso porque ele lidava... Ele tomava café lá nos Estados Unidos com um grupo de oceanógrafos. Oceanógrafos. E esses oceanógrafos, na hora do café, diziam para ele sobre o que era fluxo de energia, cadeia alimentar. Explicavam o porquê, como eles enxergavam que deveria ser a conservação. E o Dr. Constanza diz assim, alguma coisa está errada aqui. Do jeito que nós trabalhamos com essa metodologia de custo-benefício, disposição a pagar, quanto você está disposto a pagar, a natureza. Então eu vou lá, cobro e está tudo direito. Não é, na verdade, uma resposta para a manutenção dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos que o DeGru me falou. E ele, então, quebra. Ele quebra e cria a sua própria sociedade. A sociedade agora da economia ecológica. O que tem de diferença essas duas sociedades? São de economistas. Basicamente, são economistas que tem nessa sociedade. Mas o que eles falam? Eles dizem assim, olha, os sistemas naturais são complexos. Nós temos que entender essa complexidade. Trabalhar o valor dos serviços pela sua complexidade. E não simplesmente custo-benefício, custo-benefício. Não vai dar certo. Nós temos que entender os fluxos, portanto, os fluxos de energia que ocorrem ali. Nós temos que entender como é que coevolui o sistema social e ecológico. O interesse do humano muda à medida que mudam os sistemas ecológicos. Tem tal peixe hoje, não tem amanhã. Eu não quero mais esse peixe. Então, ele começa a se reproduzir mais porque ninguém tem interesse. E o outro, porque passa a ter interesse, diminui. Como é que ocorrem essas transformações coevolutivas na sociedade? Como nós vamos tratar isso? Nas nossas equações matemáticas, isso não existe. Nós temos que pensar, atenção, numa valoração não monetária. Nós não podemos simplesmente tratar todos os benefícios que a natureza nos dá como dinheiro, como dólar. E nós precisamos pensar, principalmente, se estamos falando em benefício, esse benefício tem que ser repartido porque eu li a tragédia dos comuns, porque eu escutei The Girl, e então nós temos que trabalhar dentro de uma equidade social. E ele começa a trabalhar com esse discurso, mas ele ainda não tem métodos e ferramentas, certo? E ele continua ainda a trabalhar com métodos e ferramentas da neoclássica, da microeconomia neoclássica. O avanço metodológico não existe. Existe, até este momento, um avanço do discurso teórico, que muito nos ajudou, obviamente. E esse senhor, então, diz assim, olha, ele se reúne com um grupo, ele se reúne com um grupo, e dentro desse grupo ele diz assim, olha, é o seguinte, vamos mostrar para toda a sociedade qual é o valor da natureza. E aí o que ele faz? Ele reúne gente, gente que já está dentro das universidades, pesquisadores, que estão discutindo. Olha aqui, olha o DeGru aqui. O Farber, que ajudou a entendê-lo, as questões dos fluxos energéticos. A Mônica Graço, são nomes pesados. O Naen, são nomes pesados em termos de trabalhos com serviços ecossistêmicos. Ele junta esse povo e ele diz assim, vamos valorar a natureza. O que ele faz? Ele pede que as pessoas estimem valor econômico de 17 serviços ecossistêmicos, aqueles apontados por DeGru, para 16 biomas do mundo. E essas pessoas fazem essas estimativas. Ele faz uma análise estatística em cima dessas estimativas. E ele conclui isso daqui, olha. Ele conclui que o produto nacional bruto, o produto nacional bruto total, é cerca de 1,8 vezes menor que o valor dos serviços ecossistêmicos existentes. Isso foi um... Quer dizer, se estamos falando em economia, em valor de dinheiro, o que ele prova? Que nós temos muito mais dinheiro estocado na natureza do que circulando no mercado. Essa foi a mensagem. Esse trabalho revolucionou. Realmente revolucionou com muitas críticas. Muita gente criticou. Até hoje existe um... Existe um site que vocês podem entrar que até hoje se discute essa estimativa que foi feita por ele. E essa estimativa se deve muito a essa senhora que não aparece. Ela praticamente não aparece nos livros ou mesmo na produção de trabalhos científicos. Mas ela tem um papel vital que é a senhora Gretchen Dale. Ela é de Stanford, uma senhora extremamente simpática. E ela... O que ela fala? Ela defende o estoque. O estoque de capital. Ela diz assim, o que nós medimos, o que foi? Foi o estoque. O que nós temos. É o capital. É aquilo que está estocado e que nós poderemos um dia usar para as futuras gerações. E ela sai pelo mundo. E aí vocês têm muitas palestras dela na internet dizendo assim, prestem atenção, nem tudo que é muito útil custa caro, como a água. E nem tudo que custa caro é muito útil como o diamante. onde nós estamos errando com nossos valores sociais. Nós precisamos ajustar os valores sociais. E precisamos trabalhar pragmaticamente, demonstrar os enormes benefícios da polinização, da mitigação das mudanças climáticas. Precisamos investir na natureza. Esse investimento pode ser parte do cotidiano. O que ela queria dizer? Nós podemos cobrar isso. Porque se você paga o diamante, você vai pagar a água agora. Você vai pagar a floresta. Você vai pagar a abelha. Está certo? Você tem que entender isso. E através desse discurso, eles se reúnem, eles fazem reunião, e eles se reúnem na Peer Scholars, que é um tipo de CAPS que existe, e que eles discutem conservação e meio ambiente. E é o Steve Carpenter que diz assim, gente, nós precisamos mostrar o quanto vale o Constança. Então, o trabalho do Constança, na verdade, foi estimulado por uma ideia do Steve Carpenter, que nem aparece nesse cenário todo. Isso que é interessante no nosso mundo da ciência. E aí, Constância e Deio justificam o capital natural. Capital é um termo técnico dentro da economia, bastante sediado na economia, que diz que o capital natural é o estoque de recursos naturais que produz ou garante um fluxo de bens e serviços, tangíveis ou intangíveis, direta ou indiretamente, destinado ao homem. Ou seja, com esta definição, tudo que está sob a superfície terrestre é um serviço. E é um capital adquirido. Enquanto isso está acontecendo, no âmbito da academia, no âmbito da academia, o que tem? Nós temos um senhor que é considerado o gênio de Harvard. O senhor Sachs. Jeffrey Sachs. Ele é um economista. Dizem até hoje que ele é o maior gênio que passou por Harvard. Até hoje. E o senhor Sachs, ele dá aula de planejamento e gestão ambiental. ele é um especialista em tomada de decisão. Ele fala sobre isso. E o senhor Sachs, então, que hoje trabalha na Colúmbia, na Universidade de Colúmbia, ele assessora o secretário-geral das Nações Unidas. Esse que morreu recentemente. Ele assessora por quê? Porque eles estão criando, nós estamos na passagem do milênio, e eles querem mostrar o quanto o planeta já está degradado e o que nós precisamos fazer. Mas o senhor Sachs, ele pensa com a seguinte cabeça. Ele pensa com a cabeça de planejamento, porque ele é um planejador. Ele pensa com a cabeça da sustentabilidade, dos recursos e do desenvolvimento econômico. Ele é um economista. Mas ele quer, principalmente, o objetivo central dele, até hoje é esse, o objetivo central, é vencer a pobreza no mundo. Ele é um ativista na África excepcional. Ele quer vencer a pobreza. E ele diz assim, ele leu os trabalhos, ele diz assim, o conceito de serviço ecossistêmico é um excelente conceito. Talvez esse seja o caminho ideal. E ele convence o assessor das Nações Unidas a implementar esse conceito dentro da avaliação ecossistêmica do milênio, que nós chamamos de milênio. E o que faz essa avaliação? Ele reúne cientistas de mais de 100 países. O Brasil é representado pelo professor Tundizi, inclusive. Reúne aqui de São Carlos, da Universidade de São Carlos de São Paulo. Ele reúne todo esse povo. E ele diz assim, avalie nos seus respectivos lugares onde você vive, quais as mudanças que ocorreram nos seus ecossistemas. Como afetar ou afetarão o homem? O que devemos fazer para ter uma gestão integrada, criar um bem-estar e diminuir a pobreza? O que ele está fazendo, o Sr. Sachs? Ele está obrigando, o Dr. Sachs, está obrigando cientistas de mais de 100 países a trabalhar com o conceito. Ele coloca na agenda política e explode o conceito. E esse conceito, obviamente, tem que simplificar o conceito. Muita coisa foi escrita até então. Mas veja bem, ele está escrevendo em centenas de línguas o mesmo trabalho. E é para qualquer ator social, qualquer agente social. Não é só para a academia. Ele tem que simplificar o conceito. E ele simplifica assim. O que eu coloco em vermelho é evitar o saber. Então, serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. E é esta frase que usamos até hoje. Qualquer trabalho que vocês pegam é do milênio, e não, na verdade, trazido dos professores universitários. Então, são benefícios que obtemos dos ecossistemas. Esses professores todos se reúnem e começam a avaliar as classificações já existentes. E eles fazem, então, uma revisão dessa classificação, daquela apresentada inicialmente por Degru, depois pelo Constanza, e agora eles revêm. E é esta a que vocês também mais vão observar nos livros. Que eles dizem que os serviços ecossistêmicos vêm de um serviço de suporte muito diferente do que o Degru entendia como suporte. Lembra que, para o Degru, o suporte era cultivo? Então, eles dizem, não, suportes são todos os processos naturais, todos os processos naturais que subsidiam e que permitem todos os outros serviços. E aí nós temos provisão, que é comida, água, doce, madeira, combustível, regulação do clima e inundações, isso continua igual, e cultural, estético, espiritual, recreativo. Se tudo isso fosse cumprido, nós manteríamos a biodiversidade, que era o ponto fundamental até aquele momento. Mas os serviços ecossistêmicos estão expostos e eles podem ou não se transformar em bem-estar. Correto? Então, bem-estar não é sinônimo de serviço ecossistêmico para esse grupo. Então, serviço ecossistêmico fornece bem-estar. E o que é bem-estar? Segurança pessoal, condições materiais mínimas para viver bem, habitação, nutrição, proteção, saúde, força, sensação de bem-estar, acesso à água limpa, bom relacionamento social, coesão, respeito, capacidade de ajudar os outros, e liberdade. Tudo isso junto vai dar liberdade de escolher a ação. Isso daqui é SACS. Então, a manutenção disso teria que promover todas essas condições de bem-estar. E aí eles mostram com flechas grossas ou finas para mostrar a intensidade da ligação dos serviços ou qual é o potencial de inter-relação entre eles, entre os serviços e o bem-estar. E assim todo mundo trabalha nesse documento que sai para o mundo inteiro. Olha, isto aqui são os documentos, um levantamento feito pelo Constança, a quantidade de documentos que existiam sobre serviços ecossistêmicos por tipo de revista científica ao longo do tempo. Vejam, olha que interessante. Em 1993, nós começamos com os trabalhos. E ele nem considerou o Walter Eastman. Ele desprezou. Ele começou aqui, nos anos 90. A partir dos anos 90. Olha, nós tínhamos um, nenhum. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha, 2005. Sai o documento da ONU. Olha o que acontece nas universidades. Olha o que acontece com as publicações. Portanto, foi uma agenda política que estimulou, não é isso? A academia a cada vez mais perceber a importância do tema. Por isso, é bobagem dizer que nós não temos nada a ver com política, que nós não temos nada a ver que ciência é ciência, política é política. Não é isso? Valores sociais são valores sociais. Nós somos uma coisa só. Eu acho que é isso que eu estou tentando mostrar aqui. Isso daqui, eu quero mostrar também para vocês a produção científica ligada a recursos hídricos. Porque de tudo que se fala, se fala principalmente de recursos hídricos. Então, uma aluna minha, gaúcha, saiu daqui, desta casa, uma obrigada, é uma excelente aluna, ela fez o doutorado comigo e ela também faz um levantamento, Vivian Harkbart, desculpem, a Vivian fez também um levantamento e ela mostra que aqui é o MER, o milênio, e que aumenta, a linha vermelha é a tendência, a tendência de aumento dos trabalhos em serviços ecossistêmicos. E vejam, apesar do todo enfoque que nós damos para a água, quando falamos em serviços ecossistêmicos, vejam, os trabalhos também aumentaram, mas em uma proporção muito, muito pequena. Falamos muito mais de floresta do que de água. É claro que toda essa situação começa a induzir programas. E nós temos hoje muitos e muitos e muitos programas por aí. Nós temos o MEIA, que eu já falei, os alemães, com o The Economics of Ecosystems and Biodiversity, que fala sobre o valor econômico dos serviços ecossistêmicos, o ESP, que fala do valor da biodiversidade e serviços, o IPEBS, que esse daqui eu quero parar, porque o Brasil está extremamente envolvido nessa questão. Não é isso? Nós temos muitos pesquisadores aqui, nesse grupo, a FAPESP, lá em São Paulo. Se você não pertence ao IPEBS, você não tem nada. Trabalha com serviços ecossistêmicos, tem que participar do IPEBS. Que está ligado ao NEP, mas eu entendo a exigência, eu sou a favor, porque está ligado ao NEP, ao NISCO, à FAO, e o professor fala sobre tomada de decisão em serviços ecossistêmicos. Esse é o foco, como tomamos decisão, como criamos cenários, como podemos criar cenários futuros para tomar decisão. O IVEBS, que trabalha mais com a questão... É banco, e trabalha mais com a questão de sustentabilidade e saúde. O NETCAP, Natural Capital Project, de Stanford, é exclusivamente da Universidade de Stanford. Fala sobre valor, medida de valor. Tem um grupo que estuda só isso. E o NCC, que fala sobre dar suporte às empresas. Essas são algumas das entidades, as mais importantes no mundo, que vocês podem se afiliar. Qualquer uma delas, entra lá no site e se afilia. Mas o importante aqui é vocês perceberem uma coisa. Olha, eu tenho empresa, eu tenho academia, eu tenho banco, eu tenho agência política, eu tenho todos os grupos sociais de poder que vai dar universidade aos políticos aqui representados. Então, serviço ecossistêmico é um tema abrangente. Realmente abrangente. Isso, ele teve sucesso. Ele está ligando toda a sociedade. E, quando ele faz isso, o que nós temos, gente? Se nós temos... Nós começamos com conservacionistas, certo? Depois nós passamos para os pesquisadores, planejadores, conservacionistas, pesquisadores de todas as áreas de conhecimento. E, mais recentemente, empresários e banqueiros. Portanto, o objetivo do serviço ecossistêmico foi mudando. Ele foi cada vez mais se alterando. Ele começou como ferramenta de comunicação, vai para o DeGrow como ferramenta de conservação biológica, conservação da biodiversidade. Agora ele passa pelos economistas com uma ferramenta de cobrança e agora ele está sendo entendido como uma excelente ferramenta de mercado. Então, ele transcede o valor dos termos de utilidade, de valoração, de conservar a natureza, até a sua capacidade de cobrar, de uma instituição poder cobrar por esses serviços. É claro, gente, que se nós estamos, nós juntamos todas as pessoas falando de serviços ecossistêmicos, é claro que nós estamos gerando conflitos. Agora vem a pior parte. Onde nós resolvemos os problemas? Não. Nós conseguimos sentar juntos, mas ainda não conseguimos ter a mesma linguagem. Nós não temos ainda um vocabulário idêntico entre todos nós. E estamos discutindo a mesma coisa, enxergando se é 6 ou se é 9, se é 4 ou se é 3. O que acontece aqui? Não é isso? O primeiro grande conflito é que, à medida que cada área de conhecimento se interessou pelo assunto, essa área de conhecimento fez a sua própria definição sobre o seu enfoque. Daí nós temos conceitos contraditórios. Contraditórios. Vou dar alguns exemplos aqui. Esses vocês já leram, que são benefícios. Olha, o Boyd, que é um excelente pesquisador, ele diz assim, serviços não são os benefícios. Serviços não é benefício. São componentes da natureza diretamente aproveitados, diretamente aproveitados, consumidos ou usufruídos. Portanto, recriação, ninguém consome. Então, não é serviço. Certo? Serviços ecossistêmicos são recursos naturais que sustentam a saúde. Então, serviços são recursos naturais. O que é um recurso? Eu tenho um elemento da natureza, a floresta. Se eu olho para ela e falo, é um recurso natural? Eu estou pensando na madeira, eu estou pensando na fibra. É um recurso para mim. Está certo? Ok? Então, é uma outra concepção do Fischer. E serviços não têm obrigatoriamente que ser utilizado pelo homem. Serviços são os processos ecológicos ou funções que podem afetar o bem-estar humano. Não precisa. Então, tudo é serviço. Mas, para o MEA, é. Tem que ser utilizado. Serviços são as contribuições indiretas ou indiretas para o bem-estar humano. Serviços são aspectos do ecossistema consumido, utilizado para produzir bem-estar humano. Cada um deu a sua própria definição e a coisa está muito complicada hoje em dia para se conversar. Portanto, se vocês mandarem um trabalho para uma revista e a revista dizer não porque não concorda, bem-vindo ao nosso mundo. Porque estamos num mundo de muitas definições para uma mesma palavra. Para piorar essa situação, tem vários autores, aqui eu citei só alguns, vários autores que falam em desserviços. Eles dizem assim, desserviços são processos e funções que afetam os seres humanos de maneira negativa, causando danos e custos. Ou seja, a origem, gente, da palavra serviço e ecossistema é para mostrar o bem e não o mal. Era para trazer uma aliança positiva. Certo? Era esse o objetivo do DeGru. Agora, quando eu falo em desserviço, eu mostro o impacto, o negativo. Tem muitos autores que não aceitam isso de jeito nenhum. E o debate na literatura é grande. sobre se nós podemos usar essa palavra ou não de desserviço. Se ela cabe nesse escopo de trabalho que nós estamos vivendo. E aí esses autores refutam. O conceito de serviços ecossistêmicos pode estar baseado na ideia de como o mundo deveria ser. Que os ecossistemas são benevolentes, protegidos, mas o ecossistema traz doença. Certo? E é uma verdade. E é uma verdade. Então, o debate é grande hoje em dia. Por que também o debate é assim? O que causa tanto estresse entre as pessoas? Olha, veja bem. Nós temos pesquisadores hoje que trabalham nesse nível aqui. Desculpe. Nesse nível. Preocupados com a biodiversidade. Outros preocupados com a produção humana. Isso que é o nosso caso aqui que estamos discutindo. Os que trabalham com biodiversidade trabalham serviços de forma geral considerando uma espécie, no máximo uma comunidade. usa um processo ecossistema. Usa um processo ecossistêmico para definir o serviço visando a conservação da biodiversidade. Dentro dessa linha, eles começam a chamar os serviços ecossistêmicos de serviço ecológico com muita propriedade. Afinal, é verdade. Eles não estão vendo aqui o bem-estar humano, mas eles estão tentando mostrar que uma determinada espécie tem o seu valor per si. Não é isso? Para a manutenção de um ecossistema que, porventura, possa, direta ou indiretamente, servir ao homem. Essa é uma visão, essa é uma linha de visão. Qual a escala de trabalho deles? É local. É onde está o bicho, não é isso? É um plot ou é local? Quem trabalha com produção humana, de forma geral, trabalha ou com ecossistemas, habitats completos, ou com paisagens, bacias hidrográficas, áreas que ocupam vastos usos da terra. Quem trabalha sobre essa concepção não vai lá procurar o bicho. O que nós trabalhamos, de forma geral? Eu me encaixo nessa área. Nós trabalhamos com próxies. Vou dar um exemplo. Eu quero falar de mudança climática. Eu meço o estoque de carbono. É a minha próxie. A minha próxie é que, se eu meço o estoque de carbono que existe na floresta, que existe no reflorestamento, nós fazemos isso lá na USP, que existe no reflorestamento, que existe na pastagem, se nós medimos esse estoque de carbono, automaticamente nós podemos dizer quem contribui mais ou menos para as mudanças climáticas. Eu não estou medindo mudança climática. Eu não estou medindo diferença de temperatura, mesmo porque o carbono é um dos elementos. Então, eu tenho uma próxie. De forma geral, nós trabalhamos com um conjunto de próxies que evidenciam a existência ou não daquele serviço e como isso se compõe dentro de uma paisagem. Trabalhando dessa forma, o que nós temos aqui? Nós temos uma multifuncionalidade, trabalhamos com multifuncionalidade, porque relacionamos natureza e atividades humanas, tentando o quê? Criar um equilíbrio. Chamamos de serviços da paisagem e serviços ambientais, porque é de uma paisagem. Então, daí tem todos esses termos na literatura dentro de uma escala que vai de um plot a uma escala global. E os atores sociais? Nós não queremos envolver os atores sociais nessa conversa? Queremos, não é? Esse é o princípio de quem trabalha com serviço ecossistêmico. Os atores sociais têm uma dificuldade enorme de entender neste nível de análise. E, à medida que você vai crescendo, ele passa a entender um pouco melhor. O diálogo acresce de uma forma mais equilibrada. Schroeder diz com muita propriedade que maximizar apenas os aspectos dos ecossistemas que fornecem serviços não protegerá necessariamente a biodiversidade. Porque a biodiversidade existe por si, ela é o suporte. Então, falar só de serviços ecossistêmicos não vai, na verdade, resultar. E o impulso para tornar esse conceito uma parte integrante de qualquer política não fornecerá a sustentabilidade pretendida. Essa é uma frase que, hoje, está causando grande impacto. Outra grande discussão é o que nós consideramos bem-estar. Vocês acham que nossos trabalhos científicos podem responder a todo aquele bem-estar? Se nós olharmos a hierarquia das necessidades humanas, que é a mais conhecida, não é isso? O que nós temos? Nós só trabalhamos aqui. Um pouquinho aqui, nós não vamos da fisiologia à realização pessoal. Nós não caminhamos, na verdade, para a pirâmide de bem-estar. Nós estamos muito distantes de falar em bem-estar. Então, essa frase é uma frase solta, uma frase sem reflexão que nós usamos nos nossos trabalhos. mas bem aceita. Nós precisamos entender que nós estamos falando de ecossistemas que têm condição e capacidade também muito influenciada pelo trabalho e capital produzido dentro desses sistemas. Não é isso? Nós estamos tirando material, fibras, e ele vai ter uma condição e uma capacidade que vai fornecer um serviço, que vai fornecer um benefício e que tem o beneficiário. O beneficiário pode ou não estar interessado no serviço? Hoje eu defendo uma floresta. Hoje eu defendo um rio, porque ela tem produção de tal peixe. Mais para frente, a população diz, não quero mais comer esse peixe. Dá colesterol. E eu perco a proteção. Então, é preciso tomar cuidado com os objetivos que nós queremos. É claro que tudo isso resultou em diversos tipos de sistemas de classificação. Eu não aceito que a agricultura... Um autor diz assim, eu não aceito que a agricultura seja serviço ecossistêmico, porque a agricultura não é serviço da natureza. O outro diz, como não? Como não? Ela contribui para o carbono. Não é isso? Contribui para a conservação da água. Qualidade da água e reflorestamento combinam. Tem vários aí. O Ricardo Rodrigues vem aqui. Provavelmente, ele vai falar sobre isso. É claro que cada um fez um sistema de classificação. Olha, eu não vou aqui numerar para vocês. Eu só vou apontar para vocês os inúmeros. Esses são os mais importantes. Esses são os que nós temos que ler. Mas tem todos esses para vocês lerem dentro da literatura. São vários e vários sistemas de classificação, obviamente, tentando uniformizar. Hoje, esse daqui, o da La Nout, uma italiana, ela está tentando criar um sistema universal, mas ela foi chamada, dentro de uma agenda política, para criar esse sistema universal, mas ela não está tendo muito sucesso nesse... E olha, é isso que eu falei para vocês. Vamos ver aqui, do Constança, por exemplo. Ele compara sistemas de classificação. Só o vermelho, gente. Só o vermelhinho aqui. Sistemas de suporte e habitar. O Constança aceita que existe. Millennium aceita que existe, mas não coloca refúgio. O TEB alemão não aceita. O CISIS da La Nout não aceita. Diz que não existe serviço de suporte. Diz que processos ecológicos são processos ecológicos. Não podem ser chamados de serviços. E o que nós temos é isso aqui. Outra questão, além de toda essa confusão. Nós temos uma confusão conceitual, uma confusão de classificação hoje em dia, e nós temos uma confusão do que nós devemos trabalhar. Todo mundo, todos que trabalham com biodiversidade, reclamam daqueles que trabalham com o espírito de trade-off. Ou seja, de trade-off que é, se eu perco floresta, o que acontece? À medida que eu perco a floresta, eu vou tendo maior erosão. Estou perdendo aqui. Estou perdendo o controle da erosão. Estou perdendo o controle sobre a erosão. Sobre o serviço da erosão. Estou perdendo o serviço de controle da erosão. E eu tenho um limiar muito claro aqui, que é essa linha pontilhada. A partir daqui, eu não tenho controle nenhum. Enquanto isso, eu tenho um benefício positivo, por exemplo, da agricultura. A agricultura está crescendo em termos desse serviço, produção de alimentos, está me dando alimento, mas acontece que chega em um ponto que ela responde. Ela responde perdendo a sua produção. E assim por diante. E ela também tem o seu ponto de limiar. Não é isso que chamamos aqui de limiar? Ora, é claro que, em um debate, isso cria muitos conflitos entre os agentes sociais. Porque não é só os interesses, mas é uma questão de um conjunto de decisões de manejo. Esse que é o nosso problema. É o conjunto de decisões de manejo. Como eu vou trabalhar? Eu vou aumentar a agricultura? Até quando? Até quanto eu posso perder floresta? Até quanto eu posso usar a água? E é este o grande nosso drama. de estudar os serviços múltiplos, os serviços associados para uma efetiva tomada de decisão. E aí, sim, mas para tomar decisão, eu preciso valorar, correto? Então, se eu preciso valorar, eu preciso ter uma metodologia de valor. Só que a metodologia de valor depende do que nós queremos considerarmos. Por exemplo, muitos acham que o conceito de serviço exclui o valor intrínseco da natureza. É uma crítica sob o ponto de vista ético. Constança diz que não. O argumento valida, o conjunto de serviços. Se eu tenho todos os serviços, eu supero esse argumento que é só antropocêntrico. Porque os que pensam assim, eles dizem assim, todos os serviços que não vão servir para o homem serão desprezados e nós vamos perder essa fonte de um recurso que nós não temos ideia. Outros dizem, pela relação homem-natureza, que o serviço induz a exploração. Esse conceito induz a exploração da natureza. O outro diz, não, o conceito, pelo contrário, reconecta a natureza. Outros confrontam o conceito de biodiversidade. Não, falar que eu tenho mais... Win-win, vence, vence. Falar que eu tenho mais biodiversidade, e eu tenho mais serviço, não está correto. O outro diz, como não? A biodiversidade sustenta todas as funções, toda a base das funções ecológicas. Sim, isso existe. Outros dizem assim, mas quando você valora os serviços, você reduz a valoração econômica. É sempre pagar, pagar, pagar. Então, se não envolvem obrigatoriamente valoração, pode não envolver. Eu posso fazer isso sem pagamento. O que eu estou tentando aqui mostrar para vocês? O que eu estou tentando mostrar para vocês é que, para discutirmos, primeiro, temos que saber conceito, o que é o conceito real que estamos usando. Temos que ter esclarecimento sobre esses pontos que hoje são conflitantes dentro da academia. e precisamos entender qual é a nossa linha, qual é o nosso princípio que vai nortear a nossa pesquisa. Nós estamos tentando atender o que a sociedade deseja, sem fim privilegiados ou com indivíduos privilegiados. Nós queremos fazer justiça social como SACS? Nós queremos dar sustentabilidade em contextos espaciais adequados? Nós queremos ter uma avaliação transparente? O que nós queremos? Nós temos que ter essa reflexão antes de definirmos a própria metodologia e definirmos que tipo de valor nós queremos e não sairmos diretamente para o pagamento do pequeno proprietário, do pequeno, grande ou médio proprietário. Em função da nossa percepção, nós podemos sim criar instrumentos de política. Nós podemos criar instrumentos que sejam pagamento por serviços. Aqui eu ponho todos os que defendem essas ideias. Nós podemos fazer uma compensação negociada? Nós podemos fazer compensações como like by like? É o seguinte, eu te dou um serviço, você me dá o mesmo serviço em outro lugar? Está certo? Ou eu posso fazer uma compensação? Não, eu te dou um serviço, eu deixo você cortar aquela floresta para fazer agricultura, você me garante o serviço da água, não sei aonde? Qual é o tipo de pagamento? O mercado de carbono? Nós vamos vender a natureza? Vender, pronto. Vender tudo e pronto. Vamos mercantilizar? Vamos incentivar os agricultores a produzir serviços? Vamos criar impostos pagos por proprietários da terra? Vamos cobrar deles os serviços que eles perdem através da sua atuação na terra? Vamos gerar benefícios? Vamos cobrar benefícios ignorados, que não são mercantis? Vamos adicionar como externalidade no preço do serviço que está sendo pago? Vamos associar medidas monetárias e não monetárias? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dependendo do que nós decidimos aqui. Enfim, nós precisamos... Isso aqui é um resumo do que eu falei. Nós precisamos ir para campo, quantificar os serviços, entender como eles se comportam no campo, com a sua multiplicidade e multifuncionalidade, avaliar as incertezas dos nossos métodos, avaliar as incertezas das nossas decisões, entender em que caminho, em que reflexão nós estamos decidindo as políticas públicas. Enfim, nós precisamos resolver todas essas questões para criar as políticas públicas efetivamente. Temos um longo caminho. Decisões precipitadas causam maiores problemas, maiores impactos. Precisamos tomar muito cuidado com elas. e tratar a natureza como se fosse... Eu dou lá, volto cá, não vai funcionar. Nós precisamos primeiro entender um pouquinho da complexidade dos fluxos de matéria e energia. Está certo? E não tratarmos a natureza nessa visão simplista e abstrata sobre o mundo em que vivemos. É essa a minha opinião, é essa a mensagem. Aí, sim, nós estaremos preparados para apoiar políticas públicas, para apoiar com nossos conceitos, com nosso conhecimento, as políticas públicas, e falar para eles qual é o melhor caminho a ser tomado para sustentar todos os benefícios que a natureza nos oferece. Mas eu comecei com Platão, vou terminar com Platão. Mas nós temos que entender esta frase aqui. Essa é a questão mais importante. Boas pessoas não precisam de leis ou políticas rígidas para obrigá-las a agir responsavelmente. Enquanto as pessoas ruins encontrarão sempre um método, um modo de contornar as leis. e é isso que é a maior reflexão que eu quero deixar para vocês nessa minha apresentação. Muito obrigada a todos. Pessoal, nós vamos abrir dez minutos para perguntas. Quem quiser se inscrever, por favor, levante a mão e se identifique. Professora, muito obrigado. pela extraordinária aula que a senhora nos deu sobre esse tema. A senhora não usou um termo que nós estamos usando, que, de certa forma, abrange alguns conceitos, que é o termo bioeconomia. Como a senhora vê essa conceituação dentro dessa sua abordagem? Por favor. Eu não domino. Então, eu não trago porque eu não domino. Mas eu acho que ela está extremamente enquadrada em tudo o que eu disse aqui. Nós precisamos criar exatamente esse elo entre a produção e a conservação. Nós temos várias alternativas ou pesquisa feita mostrando que quando você consegue relacionar... Vou dar um exemplo objetivo para tentar chegar onde eu quero dessa aliança. a cana-de-açúcar é um problema no meu estado, porque ela varre centenas, milhares e milhares de hectares. Você não vê nada, você vê cana, 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 cana. Viaja horas. Mas alguns experimentos que têm sido feitos e colocados núcleos, nucleação, feito nucleação entre a cana têm trazido excelentes resultados, excelentes resultados. E resultados, eu não digo excelentes resultados porque eu restaurei a floresta, porque eu fiz um plantio de restauração, mas porque aumentou a produção. O trabalho do... Eu tenho um trabalho junto com uma ONG, Neymaflora, de certificação ambiental, para certificação ambiental, onde nós medimos a produção, por exemplo, do café, baseado na conectividade e na capacidade de movimentação dos animais que produzem de uma certa... que induzem, dentro de uma cadeia alimentar, a polinização do café. E essas fazendas mais conectadas, obviamente, têm maior produção, maior venda, melhor tipo de café, melhor quantidade e qualidade do café. Nesse nível que eu digo de pesquisa de campo, estou dizendo sobre pesquisa de campo, eu acho que as coisas se casam perfeitamente. Mas não usei nunca essa palavra por falta de conhecimento mesmo da matéria. Bom dia. Primeiramente, parabéns pela aula, foi maravilhosa e muito clara a sua explicação. Somente numa tabela ali no final foi falado de desserviço como uma forma de discussão do tema por alguns autores. Só que ali se coloca, até eu fotografei aqui, desserviço são processos e funções que afetam os seres humanos de maneira negativa. nas nossas discussões dentro do grupo de bioeconomia aqui da universidade, a gente tem falado justamente essa ideia de desserviço justamente a ação do homem contra, contra não, afetando a natureza. Uma discussão exatamente o oposto do que é colocado aqui. Isso também é discutido dessa forma? Sim. Sim. Tem um... Se você quiser, eu posso te passar vários trabalhos que falam sob essa concepção. Mas o desserviço sempre está ligado à perda do serviço. Sempre está ligado à perda do serviço. Ou à perda do serviço através do impacto, ou à perda do impacto causado por uma obra civil. Essa é, por exemplo, a linguagem do doutor Luiz Sanches, lá da Politécnica da USP. Ele tem um grupo forte que trabalha muito sobre isso. como o desserviço trabalhado pela agricultura, pela atividade agrícola, que é o caso de alguns colegas da Exalc. Mas é sempre como perda. O grande embate da palavra desserviço é que ela perde a ideia do que você pode oferecer. Você começa a discutir novamente a questão negativa de impacto. Porque todo mundo diz que, quando eu digo todo mundo, eu digo assim, sociólogos, o pessoal que trabalha com comunicação pública, ele diz assim, que o grande problema que nós temos quando nós vamos dialogar com a sociedade é que nós chegamos diante dela e falamos assim, vocês causam tal impacto. Entendeu? E isso já cria uma... Eu sou ruim. Eu sou ruim, ela não gosta de mim, então eu não vou gostar dela. Certo? Então, já cria uma quebra ali, definitiva. e o diálogo não vai se estabelecer. Conversar pelo positivo sempre é melhor. Daí, você falar aqui, olha, vamos esquecer o que você não tem. Vamos lembrar o que você tem e o que você não pode perder é uma outra forma de diálogo. É uma forma mais amigável, é uma forma mais condizente com o ser humano, com as características do ser humano. É nesse sentido que as críticas são feitas. Para nós não transformar, não misturar o conceito de desserviço com o conceito de impacto. É um grande perigo você estar falando de impacto, impacto ambiental muito bem estabelecido, e achar que está conversando, está falando sobre serviço ecossistêmico. é essa a grande questão que a literatura aponta para nós. E eu acho que tem fundamento mesmo, porque nós não podemos ficar misturando as palavras que viram uma sopa de letrinha. Primeiramente, muito obrigada pela aula. Eu fiquei realmente, conhecia muito pouco do tema, agora posso dizer que pelo menos eu tenho uma noção de onde começar a pesquisar. e eu gostaria também dessa forma de parabenizar o Marcelino e a equipe pela escolha, que foi realmente um presente para nós. E pensando nessas questões que foram apresentadas, eu fiquei na seguinte dúvida, comentaste que vai daqui para a Mariana. Como é que se relaciona os serviços ecossistêmicos com as explorações de bens não renováveis? Não se relaciona. foi a resposta mais fácil. Não se relaciona. Aí você passa para uma outra conversa que é um outro conflito que eu não trouxe. Que é o conceito de offset. Aqui eu pincelei esse conceito, mas que também está muito em voga. Então, é a compensação. É que eu contei para a professora que eu estou no projeto no desastre da Samarco em Mariana. Estou saindo daqui, estou indo direto para lá tentando resolver o que não é resolução, o que não tem solução, mas é exatamente isso que você está dizendo. o que nós podemos trabalhar não são os serviços, são os offsets, as compensações. E não a compensação que eu coloquei aqui, porque eu coloquei a compensação like by like, que é assim que a gente chama, não sei por que a gente não traduz, não é culpa minha. mas nós não temos essa compensação em muitos dos problemas que foram causados por esse acidente. Então, nós temos um offset diferenciado. E a literatura diz assim, que quando você tem um offset que não recupera pelo menos parcialmente parte do recurso que for pedido, nem offset é, nem compensação é. certo? É uma troca. É uma troca. Simplesmente. E realmente isso aconteceu lá. Não teremos, muitas coisas não terá solução. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, nós vamos para o coffee break, que vai acontecer no salão aqui ao lado e retornamos às 11h15 com a próxima palestra. Só um minuto antes, o Israel, por favor, professora, queremos agradecer e entregar uma singela homenagem e lembrança. Obrigada. 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 e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso?